Olá, vejo que é destaque na UFMT a partir de agora no Plantão TVU. A Pró-Reitoria do Campus Universitário de Sinop da UFMT está com inscrições abertas para as palestras e workshops da sua sétima semana acadêmica. O evento ocorre entre os dias 7 e 9 de novembro de forma presencial no campus. Podem participar a comunidade interna e externa. Todo o evento será presencial. Mais informações pelo WhatsApp, rede social da Proceve ou e-mail. A UFMT está realizando esta semana o Encontro Violência e Saúde com transmissão pelo YouTube. O objetivo é debater sobre diferentes tipos de violência, bem como apresentar resultados de pesquisas sobre o tema realizadas pelo grupo de pesquisa Violências, Acidentes e Saúde Coletiva. A UFMT está realizando esta semana o Seminário de Educação, o SEMI-EDU, 2022. A temática do evento deste ano é transver a vida pelas lentes de uma educação científica, sensível, ética, estética e artística. Nesta edição, o SEMI-EDU comemora 30 anos e o seminário ocorre de forma híbrida. A UFMT realiza no próximo dia 8 o primeiro Seminário de Aplicação de Biosólidos em Solos, no estado de Mato Grosso. A programação vai ser híbrida, presencialmente no auditório professor João Balduíno, da Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia e virtual, com a transmissão das atividades realizadas pelo canal do YouTube. Para mais informações, basta acessar o Instagram do evento. E uma última informação. Vai ser realizado no dia 8 o terceiro Seminário de Sustentabilidade na UFMT. O evento faz parte do Programa de Extensão Gestão e Sustentabilidade na Universidade. Mais informações no site da UFMT. O Plantão TVU fica por aqui. Para mais informações, visite o portal da UFMT e nossas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto